Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite pessoal Estamos aí em Las Vegas pessoal, iniciando mais um vídeo aí pra vocês Pra quem não me conhece me chamo Fernando, você está no canal Aventuras Sem Fim Pessoal, vim de bicicleta do Brasil aos Estados Unidos Hoje estou viajando pelos Estados Unidos aí com a minha vanzinha, Motorhome aí Estou aqui em Las Vegas como eu já falei Em um estacionamento aqui, aqui do lado aqui a Dollar Tree Vamos começar a fazer nosso almoço aí, quase 11 horas da manhã Ferventando um camarãozinho aí, ó Ferventando um camarão, vou tirar a casca dele Vou ensopar ele, fazer com arrozinho gente Vai ser ensopadinho com batata, camarãozinho ensopado com batatinha e arroz Esse vai ser o meu almoço aí, salada né Acabei de descascar o camarão pessoal, esse camarão era com casca Já piquei aqui ó, panela está aqui já pra nós refogar a cebola ali As cascas do camarão estão aqui pra ir pro lixo depois Arroz já está lá na frente na minha panelinha lá, ó Cozinhando Vou começar a fazer o molhinho do camarão então Pra depois jogar ele dentro ali com uma batatinha Um arrozinho, uma saladinha de alface e repolho Vamos dar uma olhada aqui Vamos ver como é que está ficando isso Eu botei a batatinha, já está quase pronta a batata gente Então é a hora de jogar o camarão aqui agora É a hora de nós botar esse camarãozinho aí Agora nós vamos entrar com o camarão Agora o camarão está aí ó Batatinha inglesa, camarãozinho ensopado, arrozinho E salada Tem comida melhor? Hã? Pra quem gosta de camarão aí Esse camarão aqui eu comprei já, foi semana passada Foi semana passada quando eu estava vindo aqui pra Las Vegas Estava na geladeira né Eu paguei R$ 9,80 o quilo do camarão gente Vamos ver como é que está ficando o nosso camarão Nossa, aí que delícia gente Está me dando uma fome já Aí Agora que vai ser meio dia aqui Que são quatro horas a menos que o Brasil aí O camarão já está prontinho Saladinha aí ó Saladinha com molhinho ranch Ranch Camarãozinho está aí então Vamos botar um pouquinho ali de camarão né Só um pouquinho Só um pouquinho mesmo Que eu não gosto muito Pessoal, o cheiro Pra quem gosta de camarão Esse cheiro está Maravilhoso hein Vamos botar mais um pouquinho né Mais um pouquinho Eu vou botar só um pouquinho Só um pouquinho Porque eu estou de regime Não posso comer muito né Vou botar só um pouquinho Vou deixar um pouquinho pra janta aí né Pessoal, são meio dia e meia Então eu entrei pro carro gente Porque o calor Tá de matar Eu liguei o motor um pouquinho pra comer Olha aí O suor Las Vegas Não tem condição no verão não Eu acho que no inverno é melhor de passear aqui Pessoal, estamos aqui no Hotel Beládio Las Vegas Onde ocorre o show aí Das águas dançantes aí Então eu vou gravar agora De dia gente Que não é tão legal Mas a noite eu vou gravar Novamente aí pra vocês Segue aí a As águas dançantes aí Então o Hotel Beládio Que foi inspirado aí E essa vista aqui ó Foi totalmente inspirada Na cidade de Como Na Itália Do you follow Fernando? Do you want to speak fluently in English? Então já clica aqui no link Do site da Rock Academy Cursos de inglês Com até 50% de desconto Pra uma pessoa Duas pessoas Até quatro pessoas E só pros seguidores do Fernando Vocês ainda ganham Um cupom adicional De 5% de desconto Clica aqui no link do site Chama a gente E fala que você é seguidor do Fernando Pra conseguir essa promoção incrível And you can speak English fluently with us Lembrando Temos aula de conversação particular Ao vivo pra você tá fazendo aí Com os professores E destravar o seu inglês Vem com a gente Pessoal Agora estamos indo aí No Hotel Mirage Aonde ocorre aí A explosão do vulcão Esse vulcão Ele estoura nas horas cheias Pessoal De hora em hora Ele estoura Vamos ver se agora De dia ainda Ele vai estourar Se ele estourar Nós voltamos à noite Pra ver a explosão à noite Que é mais bonito Tudo é mais bonito em Las Vegas À noite Tudo À noite que a magia Acontece aqui em Las Vegas Então esse é o Hotel Mirage Ele é famoso Por causa desse vulcão aqui Só pesquisar aí O hotel do vulcão Aqui em Las Vegas Vai saber onde é que fica Aqui certinho É um vulcão artificial Que fica aqui Essas pedras lá É o vulcão Onde ele vai explodir Dois lados Começou a chegar o pessoal Falta 15 minutos Pra primeira explosão Aí do vulcão Então Teve um filme famoso Gente O nome é Onze Homens E um Segredo Eles roubaram aí Três cassinos E um dia em Las Vegas E esse filme Foi baseado Nos fatos reais Pelo que eu tava vendo aí Do passado Então um dos hotéis Que eles Que passa no filme Foi o Mirage Depois nós vamos ver Um outro hotel aí ainda São três hotéis aí Que na época Era tudo do mesmo dono Gente Imagina Os maiores hotéis Cassinos de Las Vegas Era um dono só Passa oferecendo As pulseirinhas Se tu botar na mão Tu não devolve mais Já fica braba Diz que tu pegou Que tu tem que comprar Eles pegam a gente distraído Viu Eu tava filmando Ela chegou E atrapalhou a filmagem Querendo entregar Pra ver se a gente Distraído pega É o golpe Pessoal Daqui a pouco Começa a erupção Do vulcão então Já começou uns barulhos Aí de grilo De sapo Isso aí são Os alto-falantes aí Que projetam Para você que gosta Da construção Aqui nos Estados Unidos E também o flip Que é comprar Reformar e vender Sigam nosso canal No YouTube Jornada USA E também a nossa página No Instagram Jornada Underline USA Para estar acompanhando Tudo que nós temos De bom para apresentar Sobre a construção Aqui nos Estados Unidos O que é que nós temos O que nós temos Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pessoal, agora estamos esperando o vulcão à noite aqui. Vai ter o dia e a noite. Tem uma música aí que eu não estou gostando, mas está aí. Eu não estou gostando. 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 Pessoal, então agora de noite nós vamos olhar tudo que nós vimos de dia aí, só que na luz e na magia aí da noite de Las Vegas. Começando aí pela torre aí, ela possui exatamente a metade do tamanho original, ela tem o restaurante, tem tudo, tudo uma réplica mesmo. É, nós voltou lá. É, nós voltando aí, então aí, vamos ver o show das águas aí, vamos ter que achar o lugar pessoal, porque agora anoiteceu. Las Vegas ficou uma loucura Ficou uma loucura Las Vegas Olha aí Não tem mais lugar pra andar nas calçadas Não tá fácil caminhar aqui E aqui que vai ocorrer o show das águas dançadas Pessoal, então esse é o Hotel Belagio Como eu falei aí mais cedo Então no filme Onze homens em um segredo Após o roubo no cofre do cassino aí do hotel Eles se reuniram aqui nessa fonte pessoal E aí Viva! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quem não viu, volte lá atrás Lá pra dar uma olhada Agora Las Vegas é mais mágico que Nova York E muito mais movimentado Estamos indo agora Ver a grande esfera E de dia não adiantava ir lá De dia não tem a magia Então vamos agora à noite Já estamos 4 horas e meia caminhando O pessoal calo no pé já voltou Mas estamos aí Olha o movimento A mulher é baixinha Olha o tamanho do Sapato que ela bota Pessoal, esse é o grande Hotel Cassino Flamingo Primeiro a ser construído em Las Vegas Após ele veio essa imensidão De hotéis, cassinos Que Las Vegas Olha só Pessoal, essa é a segunda Maior roda gigante aí do mundo Pelo que eu vi no Google Não sei se essa notícia está atrasada Se não está Mas Pelo que eu li ali É a segunda maior do mundo Eu até ia dar uma volta nela Mas é muito demorada É de 30 a 40 minutos Para fazer o círculo Ela vai bem devagarinho Como vocês estão vendo aí Ela está rodando De 30 a 40 minutos E ela custa uma faixa De 40 dólares Para fazer essa circunferência aí Então vai ficar Para uma próxima aí Nós é nome de pobre Pessoal, pelo que eu estava lendo No Google aí Essa tal roda gigante aí É grande É gigante mesmo Essa não é de parque de diversão não Essa é gigante Ela é muito cara Não compensa Diz que um passeio de helicóptero Está melhor do que ela Então eu não sei Se o passeio de helicóptero aqui É barato Porque assim Eu andei investigando No Google também O preço dela Me apareceu um valor Na faixa de 40 dólares Eu acho que um passeio de helicóptero Vai ser bem mais Do que 40 dólares Então nós estamos aí Aos pés Da segunda maior roda gigante Do planeta Estamos indo lá Na grande esfera Está lá acesa Olha lá A grande esfera Eu só não sei como chegar lá Porque parece que tem um hotel Aqui pelo meio Entre eu e ela Tem algumas ruas ainda A gente tem que Entra num hotel Aí num cassino O pessoal sai do outro lado Entra no outro Sai no outro lado Ela vai se mudando As imagens Ela é um telão Em formato de esfera Essa também é a segunda Maior esfera Aí do planeta Dentro dela Corre shows Aí várias Várias coisas Acorrem lá dentro Pessoal Agora sim Nós temos uma imagem Da grande roda gigante Aí Se você prestar Bastante atenção Ela está girando Gente Só que é muito devagar Mesmo Olha de longe A imagem pessoal Da grande esfera Ela troca Cada vez Ela tem uma imagem Diferente Tem hora que ela faz Os memes Do whatsapp De tão grande Que é essa esfera De longe Que a gente vê Eu achei que era perto E vai fazendo Curva ao redor De hotel E curva ao redor De hotel Eu estou cansado Porque eu já tinha Andado muito Essa noite Mas essa é a minha Última maravilha De Las Vegas Para visitar Porque amanhã Nós estamos indo embora Depois a gente vai De lá ver Essa esfera Nós vamos ter que achar O local para dormir Gente Eu estava Três ou quatro noites Já não Perdi até as contas Dormindo no estacionamento Do hotel lá Onde Onde dormiu O motorhome Do Eduardo Também Mas Hoje de manhã cedo O guarda foi lá Descobriu que eu estava dormindo Eu acho Pelas câmeras Me bateu Era sete horas da manhã Fez eu sair do local Então o carro ficou marcado Para dormir lá O estacionamento está vazio Agora que é dia de semana Então Ficou marcado Vou ter que achar Outro lugar ainda Para dormir Vou ter que Me filtrar No outro No outro cassino É Pessoas Olha o tamanho De uma pessoa Aí embaixo Vocês vão se basear No tamanho da esfera Lá na frente Tem uma pessoa Agora vamos Diminuir Aí Você vai imaginar O tamanho Desse Dessa esfera Minúscula Gente É enorme demais Isso Eu imagino Assim O tanto de LED Que tem Para acender Isso Gente E como é controlado Isso Quando queima um LED Como é que faz Para trocar Eu estou aqui Imaginando Isso aí Pessoal aí Tudo Tudo filmando Esse é um dos pontos Turísticos de Las Vegas Mais visitado Também Pessoal Infelizmente Está fechado Aí Para entrar Não está acontecendo Nada Lá dentro Não está acontecendo Nada Só fiquemos Só fiquemos Com a imagem Mesmo Da grande Esfera Bom pessoal O vídeo De hoje Vai ficando Por aqui Então Meu último Dia Em Las Vegas Eu visitei Bastante Locais Gente Que assim São locais Que às vezes A gente não pode Botar uma imagem Que tinha Uma mulher Quase nua Tinha um Som Que Se eu tirasse Aquele som Ambiente O vídeo Ia ficar feio Ia ficar chato Mas é assim Las Vegas É Fantástico Fantástico Eu acho que foi O lugar mais mágico Dentro dos Estados Unidos Que eu visitei Até agora Deu de 10 A 2 Em Nova York Se eu fosse Voltar um dia Só para fazer O turismo Nos Estados Unidos Não ia ser Nova York Ia ser Las Vegas Novamente Tudo que tem Em Nova York Tem em Las Vegas Só que melhor Mais mágico Mais turista Mais gente Mais calor O calor Está demais Mas é assim pessoal Então o vídeo Vai terminando Por aí Eu vou Pro carro Procurar um lugar Para dormir Esquentar O que sobrou De comida De meio dia Jantar Eu estou me adaptando Nesse meu estilo De viagem Nesses estilos De vídeo Mas eu acho que vai Uns 2 3 meses Para o negócio Ficar mágico No meu canal Então espero Que vocês tenham Paciência E me ajudem A continuar Não se esqueçam De curtir De curtir Comentar E o principal Gente Não custa Nada Compartilhar Esse vídeo Compartilhe o link Ali gente Vai ajudar A todos Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus